Olá, eu sou o Cristo Fegaldino Bernardo, um dos autores do artigo em questão. O problema por trás do nosso artigo é com relação ao movimento de carga de diversos tipos e tamanhos em atividades fabriz por meio de pontos rolantes. Como essas cargas podem ter vários tamanhos e também valores, é necessário que o translado seja preciso com o mínimo de oscilação possível. Essa não é uma tarefa simples, considerando alguns fatores, como por exemplo, a presença de ventos laterais na ponte rolante e também a experiência do controlador humano. Com isso, nosso artigo propõe algumas ideias, como por exemplo, a inserção de controle híbrido, composto de controle clássico PD com sintonia Ziegler-Nichols para o antibalanço da carga e o controle inteligente Fuzzy para o controle do movimento de translação do carro. Além disso, é proposto também a utilização de uma interface gráfica do usuário por meio do qual os comandos serão realizados. E essa é a figura da nossa interface. É proposto também duas possibilidades de acionamento. A primeira seria a possibilidade de acionamento manual por meio da interface e a segunda seria a possibilidade de acionamento por comandos de voz, integrando coeficientes meos-sepistrais com o classificador RNA, Rede Neural Artificial. Todo esse controle será embarcado em um AT-Mega2560. Nosso artigo apresenta resultados interessantes, como por exemplo, uma redução considerável do balanço da carga na movimentação lateral, mantendo ainda assim uma boa velocidade de movimento e também um baixo tempo de acomodação. Vale ressaltar também que o sobressinal no momento da partida é mitigado devido à ação do controle. Com relação ao comando de voz, ele apresenta o funcionamento com uma precisão satisfatória, por volta de 96%. Vocês vão ficar agora com o vídeo do sistema funcionando de forma prática e algumas outras explicações. Nesse projeto, eu tenho o objetivo de realizar o controle dos movimentos em uma ponta de uma notidade, isto é, o controle do carro e o controle do balanço da carga. Na estrutura da porta, nós podemos observar algumas marcasções coletivas. Elas são referências para o movimento do carro. Aqui nós temos a contada do sensor contração, que irá realizar a realimentação do movimento do carro. Já a realimentação do balanço da carga, isso é feito através de um potencionador. Agora eu quero demonstrar como o carro se comporta em um movimento sem nenhum tipo de controle de balanço. É possível observar que a carga realiza oscilações muito bruscas, de alta magnitude. A primeira modalidade que a gente vai testar vai ser comando normal. Eu vou começar testando, levando a minha ponte para a posição azul, de 50 centímetros. Posso fazer isso, porque eu não me interpasse. Trazer ela agora de volta para a posição verde, de 10 centímetros. O que é interessante ressaltar é que a ponte sempre vai corrigir o balanço da carga, ainda que ela esteja uma arra, por exemplo. Posso também pedir para que a ponte corrija, a ponte automaticamente vai corrigir o balanço, mesmo durante o movimento, como eu vou demonstrar agora. A modalidade que a gente tem nesse projeto é o movimento temporizado. Isso é feito de forma manual. Eu posso escolher na interface a opção temporização. E assim que eu acionar a ponte, a interface vai solicitar que eu selecione a sequência de movimentos. Nessa demonstração, os movimentos que eu vou realizar com a ponte de excelência são entre posição vermelho, depois azul, depois verde, depois amarelo. Com os intervalos de uma posição para outra, eu posso escolher já quanto a interface, quanto tempo eu vou esperar. Vou colocar 25 pontos de espera entre uma posição e outra. Então vou selecionar primeiramente. Posição de verde, depois azul, depois verde e por último amarelo. Ela vai tentar essa sequência de movimentos temporizados. Vou colocar por segundos, para a linha próxima. Por segundos, próxima. Provação amarela. Esse movimento é cíclico. Então ele vai continuar. Faz a definição. Você tem que ter bom para que essa movimentação na própria interface. Ficando uma outra de integralização. Então vou pegar agora. Na mesma sequência que eu mostrado anteriormente, que era a sequência de permelho, ós, com o verde e amarelo, vou demonstrar para vocês que a ponte ainda se executa o controle do balanço. Na verdade, o movimento. Uma forma que a gente não passa com esse pedido é uma temporizada com uma outra voz. Assim que o botão temporização é acionado, a interface será solicitada e serão paradas as sequências das cores de acordo com o movimento desejado. Entre uma cor e outra, é necessário um tempo para que o programa possa reconhecer a voz e se identificar com a voz que foi falada. Eu irei mostrar agora com um movimento que irá iniciado com a voz vermelha, virá para a cor azul, depois para a cor verde e por último para a cor amarela. Vai ressaltar que durante todos esses movimentos, o sistema ainda realiza o controle do balanço. Vermelho Azul Verde Amarelo Reconhecer as deducadas a partir desse movimento. É você observar que o controle do balanço vai funcionar. Amarelo Amarelo Tchau, tchau.